Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SaúdeCast. Hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente. A gente vai receber aqui no estúdio os coordenadores do curso de pós-graduação em Educação Física e Saúde da Promoção de Saúde à Internação da FPCS, a Faculdade da SPDM. São eles, professor doutor Alberto de Castro Pocchini, que além de ser o coordenador da pós, é chefe da disciplina de Medicina Esportiva e Atividade Física da Unifesp e também é ortopedista. E vamos receber também o professor doutor Rodolfo Marinho, que coordena o Núcleo de Educação Física da Medicina Esportiva da Unifesp. Vejam o que eles têm a falar sobre o nosso curso de pós-graduação. Junto com o professor Alberto, nós pensamos nesse curso de especialização do profissional de Educação Física, trabalhar na saúde, com o intuito da gente estar capacitando os profissionais para estar atuando nos mais diversos equipamentos de saúde que existem atualmente ou mesmo se ele queira se aventurar no empreendedorismo e criar sua própria clínica. Então, na ideia do profissional poder atuar nos hospitais, no CAPES, nas UBSs e dentro das academias mesmo, poder atuar na perspectiva da saúde. O que você vê como interessante, professor Alberto? Eu acho que assim, a entrada do profissional de Educação Física, na minha opinião, cada vez mais na área de saúde, Rodolfo, para mim, é uma das situações de maior importância na área da saúde. Quem não lembra de um professor de Educação Física no colégio que estimulava a atividade física e que naquele momento era a saúde. Então, assim, a visão do profissional de Educação Física muito para o treinamento ou alto desempenho é algo que eu acho muito interessante, muito bonito, mas não é a nossa realidade do ponto de vista social, na minha opinião, o nosso papel como profissionais também da área de saúde. Então, essa grande virada, na minha opinião, trazendo o profissional de Educação Física cada vez mais para a área de saúde, é o que eu acho que é a grande mudança que nós precisamos realmente estar envolvidos. Então, você viu na pandemia, na pandemia fecharam todas as academias ginásticas, sendo que muita gente ia para a academia para fazer atividade física como saúde, porque em algum momento isso se perdeu e ficou com aquela ideia de que a academia era um local de estética, o que a gente combate muito. Está aí o pessoal da Cade, que também é parceiro conosco. Então, a minha visão do curso é o que? É que cada vez mais a gente trabalha a ideia de multidisciplinalidade, médico, fisioterapeuta, profissional de Educação Física, psicólogo, para que o profissional de Educação Física se sinta cada vez mais capacitado para receber uma pessoa para fazer atividade física, não criança, adolescente ou adulto, vamos dizer assim, até 20, 25 anos, porque nessa faixa etária a maior parte não tem nenhum problema de saúde. Então, eu acho que o grande desafio para nós é que o profissional de Educação Física se sinta confortável para atender pessoas de 40, 45 anos, com um certo poder aquisitivo, mas que historicamente já tem ali uma hipertensão, uma cardiopatia, um diabetes, alguma lesão osteoarticular que traz uma certa limitação e que ele se sinta confortável para trabalhar esse paciente, claro, em contato com toda a equipe, fazendo parte de toda a equipe. Então, para mim, o objetivo desse curso passa muito por essa questão. Perfeito, professor Alberto. O que eu vejo também é justamente a gente trazer o profissional de Educação Física, esses conteúdos específicos das áreas médicas, áreas clínicas, específicos de cada doença, torna esse profissional mais seguro na hora de fazer uma discussão na equipe multiprofissional, dele poder mostrar o papel do exercício físico como tratamento da doença, não só também como a prevenção e a promoção, que já é bastante difundido. Então, ele saber identificar as limitações, os cuidados que aquele tipo de paciente, aquele tipo de doença requer. Então, ele saber avaliar e ter esse controle em relação ao treinamento com os índices fisiológicos e de saúde daquele indivíduo. Eu acho que muitas vezes o que a gente viu se passar é a Educação Física ficar de uma forma empírica e esquecer de, de repente, de avaliar, de acompanhar, de ter essa interlocução com os outros profissionais. Então, de repente, com o nutricionista, com o psicólogo, com o médico especialista que já acompanha esse paciente, esse cliente, no sentido de a gente trazer a área da saúde para além, né, do que é a parte estética, a parte do fitness, a parte, de repente, só do emagrecimento, né, que já está bem difundido. E, como o senhor bem comentou, né, a gente acaba identificando a Educação Física muito assim como esporte, esporte de alto rendimento, né, e já desde a escola, então, até a gente colocou o módulo, né, do exercício físico, desde a gravidez, então, do cuidado da mãe até pré-gravidez, durante a gravidez e após, tendo essa educação até para o pai da criança também, que é importante e reflete, né, no desenvolvimento do filho, e até esses conhecimentos dessa parte pediátrica e ebiátrica. Ou seja, né, a gente já mostrar que o exercício físico, ele deve ser praticado e estimulado desde a infância até o nosso final da vida, que até para a gente ter, né, um final da vida com qualidade, sem tanta dor, sem tanta limitação, a gente precisa se manter fisicamente ativo. Só que, para isso, é importante, né, o profissional entender quais são as fases da vida, quais são os cuidados que tem que ter em cada fase da vida, as limitações que acontecem devido ao envelhecimento, devido a algum trauma, algum acometimento, né, alguma lesão, essas adaptações que são necessárias durante a prática. Eu concordo totalmente, professor Rodolfo. Na verdade, o que acontece? Trazendo um pouco para a minha área, então, por exemplo, quando eu opero uma lesão de manguito rotador ou quando eu opero uma lesão de joelho e ele vai para a reabilitação, para a fisioterapia, em geral, eu converso com o profissional, falo, olha, ele teve uma lesão tal tipo, tal tamanho, é mais interessante a gente ir por esse caminho, por aquele. Então, o que eu vislumbro muito é a gente poder atuar da mesma forma, sabe? A pessoa, quando entra na academia, ele não está preocupado em só preencher um parquê e sair fazendo as coisas e, às vezes, até mentindo no parquê, porque isso não é uma questão que... A gente, às vezes, faz isso para, vamos dizer assim, ir mais rápido para a atividade física, que é o que a gente deseja, que eu acho espetacular, mas eu acho que o profissional que está na outra ponta, ele se sentir confortável de falar, olha, eu vi aqui que você respondeu tudo que está ok, mas está ok mesmo? Você nunca teve que fazer uma cirurgia? Você não tem nenhum problema de saúde? E aí, o profissional se sentir confortável de ligar para o médico, seja um ortopedista, um clínico, um cardiologista, discutir o caso dele, entender quais são as classificações, qual a intensidade do problema. Então, a gente já vem atuando dessa forma desde 2015, tentando trazer cada vez mais essa interação entre a medicina e a educação física dentro dos grupos especiais e esse curso é mais uma ação que eu vejo madura, muito importante para trabalhar com os setores, para trabalhar com as entidades de classe, em que o mais beneficiado, como você falou, é o cliente ou o atleta ou o paciente, como a gente quiser chamar. Mas o objetivo do curso, para mim, é que haja realmente essa interação. E o que é bem bacana, a pandemia, como também o senhor comentou, acho que serviu para estar evidenciando isso para a gente, o quanto que o exercício físico é importante para a saúde mental, para a produtividade, para a aprendizagem, para a melhora da memória. Então, desde a criança para o adulto também, que muitas vezes o adulto em fase produtiva acaba deixando de lado a sua saúde, mas fazer o exercício físico, procurar um bom nutricionista para fazer uma alimentação saudável, procurar um terapeuta, um psicólogo para estar aprendendo a lidar melhor com as adversidades que a gente enfrenta no dia a dia, isso são importantes para que ele possa ter uma produtividade e até consiga melhorar a questão dos seus recursos financeiros, mantendo a sua saúde. Muitas vezes a gente observa isso, ao longo da vida, a gente vai deixando de priorizar a nossa saúde em busca de nossos objetivos financeiros e materiais e deixamos até de dar um exemplo maior próximo para nossos crianças, nossos filhos, nossos netos e que não adianta a gente só falar no discurso, o exemplo acaba convencendo muito mais. Sempre, sempre eu acho que as nossas ações têm um peso muito importante na minha opinião, professor Rodolfo. E, ao meu ver, hoje a gente vê a longevidade das pessoas, então, hoje a gente vê muita gente chegando aos 80 anos, né? Então, eu acho que a chave aqui é o quê? É como vai chegar aos 80 anos, com qual saúde física e mental que a gente pode alcançar. Então, esse trabalho começa cedo, ele começa com um trabalho adequado de atividade física para um adolescente, para uma criança, mesmo que seja competitivo, que seja um trabalho adequado com a pausa ou descanso que for, né? Periodizado, porque, na verdade, além ali de um atleta, tem uma pessoa que, quando parar a atividade física competitiva, tem uma vida, né? Então, eu acho que a gente precisa muito entender que isso começa cedo, porque, com a longevidade, quanto antes a gente pensar numa atividade física adequada, sem um excesso tão grande, então, a gente vê, hoje em dia, né, várias atividades físicas, seja futebol, crossfit, beat tênis, a pessoa toma gosto e, às vezes, existe um excesso, uma sobrecarga de atividade física, que, em algum momento, às vezes, a pessoa vai pagar por esse excesso. Então, eu acho que o entendimento adequado das pessoas com relação à atividade física, dos técnicos, de todos, né? Do médico, de todos que envolvem ali aquele praticante, ele é fundamental. Por isso que a gente quer, realmente, convidar cada vez mais o profissional de educação física para fazer parte desse contexto, dessa ideia de uma proposta, que é uma proposta nova, porque foi o que eu disse, a gente começou isso em 2015, mas isso ainda é uma proposta mais nova, não, claro, de trabalhar na área de saúde, porque isso sempre aconteceu, mas do entendimento maior das doenças que, hoje, são muito prevalentes e que a gente pode conversar de uma forma mais multidisciplinar, né? Perfeito, professor. Eu acredito que é uma mudança de paradigma na nossa sociedade, né? Uma mudança de cultura, de a gente deixar de enxergar o exercício físico, às vezes, só lá na modalidade esportiva, né, de alto rendimento, para a gente entender que, mais do que praticar um esporte, né, uma modalidade de exercício físico, quer queira, o exercício físico é fundamental para a qualidade de vida, para o bem-estar da pessoa e para essa longevidade, né? Então, outros aspectos, né, que o curso pretende estar evidenciando, o papel do exercício físico na preemissão da memória e tratamento do Alzheimer, que é bem preocupante, né, para as pessoas da terceira idade. Nas doenças reumatológicas, então, a pessoa que tem uma doença autoimune, ela precisa fazer exercício físico, porque o exercício físico regula o sistema imunológico dela e evita que ela tenha outras crises da própria imunidade dela, né, contra o próprio organismo dela, fazendo evoluir a doença. Ou seja, aquela pessoa que faz exercício físico, ela consegue retardar, prevenir até a evolução de determinadas doenças, né? No caso, por exemplo, do câncer, hoje em dia também é uma doença que assombra, né, a nossa população. Cada vez mais a ciência tem mostrado que o exercício físico, ele consegue atuar no tratamento, ajudando e potencializando os medicamentos. Até antes mesmo da cirurgia, você já prepara o paciente para a cirurgia, o exercício físico já consegue atuar até no próprio nicho metastático, né, no próprio nicho tumoral, conseguindo reduzir e evitando uma evolução desse tumor. O paciente que é fisicamente ativo, ele tem uma recuperação melhor, né, durante a cirurgia e no pós-cirúrgico. Até o senhor depois pode comentar sobre essa evidência prática, né, na cirurgia. E até depois do tratamento com câncer, né, o paciente que se mantém fisicamente ativo, ele diminui a chance de ter um novo tipo de câncer ou mesmo de uma recidiva daquele câncer. Sim. Eu acho que a atividade física, ela traz, na minha opinião, tantos benefícios que às vezes até a gente tem dificuldade de colocar isso numa lista, porque tem muitas questões que a gente até desconhece, né. Então, você sabe, assim, meu filho quando passou pela pandemia teve aí um ganho de peso muito grande, eu não consegui tirar ele de casa porque na época o correto era estar em casa, não sair, mesmo pra caminhar um pouco na rua, eu tentava estimular e ele dizia que era proibido, que ele não ia sair, ficou no videogame naquele momento. Que tudo bem, isso fazia parte, mas quando parou a pandemia ele tava com sobrepeso, obesidade, deu bastante trabalho pra que ele viesse pra uma condição eutrófica, passando pela alimentação, pela atividade física, então, o quão importante é a gente entender que tem que atuar precocemente, pra que a gente não tenha que correr atrás do prejuízo que foi o que aconteceu com o meu filho nesse caso, né. Eu tive que correr atrás do prejuízo, deu certo, hoje ele tá muito bem, mas eu tive essas ferramentas, eu tive condições de ver um pouco a questão alimentar, de ir com o profissional de educação física que trabalhou junto com ele, ver a parte de atividade física precisamos romper barreiras, como você sabe que são inaceitáveis hoje em dia então, você não poder entrar numa academia antes de 14 anos de idade sendo que lá tem um profissional de educação física sendo que lá tem um espaço funcional onde a criança poderia fazer atividade física então, é quase que obrigatório que ela se encaixe ou num vôlei, ou num basquete ou num handball e às vezes um nível competitivo e às vezes muitas crianças não têm essa habilidade nem só por isso elas têm que ficar sedentárias sem fazer atividade física então, também precisa haver toda uma conversa com a sociedade com as pessoas que estão, vamos dizer assim, à frente de algumas estruturas para que a gente rompa essas barreiras, né e que a gente possa estimular a atividade física seja para quem não tem doença, para já entrar dentro de um trilho que é de saúde, de saúde, de prevenção e as que têm algum problema que o profissional de educação física se sinta totalmente dentro dessa discussão totalmente dentro desse contexto para que o paciente seja mais beneficiado e quando a gente fala, né, da criança tá, dentro do ambiente da academia ali, né, da musculação a gente não estava falando que ela vai pegar peso exagerado, nem nada o que nós estamos colocando aqui é trazer um ambiente mais saudável com mais movimento para ela porque de repente aquela criança não gosta de um esporte mas de repente é mais uma outra modalidade que ela pode estar executando justamente para treinar a parte psicomotora dela para ela estar explorando o ambiente se conhecendo, né, conhecendo o seu corpo dentro do espaço que cada vez mais a gente vê nossas crianças presas, né no tablet, nos videogames e deixando de desenvolver essa parte física motora que é super importante até para a saúde mental claro, e eu acho que o eletrônico ele vem como uma ferramenta interessante para nós é só a gente entender que a atividade física ela é fundamental então não é, não vai jogar videogame? vai, só que assim, precisa da atividade física como uma ferramenta para a saúde e a criança ela toma gosto então é exatamente isso que a gente está discutindo a criança não vai ficar perdida lá na academia querendo fazer peso não, ele vai estar sob uma tutela do profissional de educação física que foi exatamente o que o CREF o parecer do CREF quando a gente consultou aqui deu esse parecer quer dizer que não vê nenhum problema da criança estar na academia sob responsabilidade do profissional de educação física que está lá então isso é uma forma de ação contra o sedentarismo e eu acho que isso, a gente tem o apoio também do Ailton da Cade e cada vez mais a gente precisa vencer essas barreiras porque é isso que a gente está discutindo a criança que já joga um futebol, vôleibar entre aspas, ele já está salvo mas não é isso quer dizer, a gente precisa que isso seja parte da vida das outras crianças aquelas que não tem facilidade que não se sentem tão confortável que se sentem excluídas eventualmente no esporte coletivo e que elas possam ser incluídas dentro de uma atividade física dentro do que é necessário para a saúde então tudo isso é o que a gente quer contemplar no curso são as discussões que a gente quer fazer são revisões sistemáticas que hoje são muito aceitas do ponto de vista de publicação científica nesses vários temas que são temas chaves então cada aluno vai desenvolver o que a gente já conversou uma revisão sistemática dentro de algum tema e com isso ter uma atualização com uma metodologia muito boa e ele estar imerso dentro dessas discussões eu acho que é essa a questão e aí o curso tem essa pretensão de estar plantando a sementinha como pesquisador de ciência e do profissional estar vinculado desde o atendimento com mais qualidade até para ele saber buscar uma fonte de conhecimento mais segura e mais atual que tenha para ele poder cada vez mais se aperfeiçoar e continuar numa atualização profissional contínua então eu acho que assim dentro da universidade aqui a gente tem muito esse tripé que assistência o ensino pesquisa então dentro desse curso a gente gostaria de contemplar essas áreas para que o profissional de educação física que estiver conosco ele vá sentindo um pouco cada um desses pilares dentro da atuação então a pessoa que vai estar mais ligada da assistência ok a pessoa que sente a necessidade de ler um artigo científico que ele entenda melhor quais são os artigos científicos e as reflexões que ele precisa ter frente àquele artigo que ele está lendo porque não é tudo que é publicado que tem realmente vamos dizer assim que não merece crítica então ele desenvolveu uma visão crítica frente a um artigo científico então essa parte é uma parte muito importante e até a própria parte do ensino que às vezes é uma pessoa que vai querer depois do curso estar conosco estar dentro do que representa uma atuação de dar aula de falar sobre esses temas que também isso tudo está aberto a gente tem um grupo crescente cada vez mais né então eu acho que o convite está feito né excelente né então dentro do curso a nossa proposta é justamente essa capacitação do profissional para esses equipamentos né que a própria SPDM já administra alguns ou mesmo que ele crie o seu próprio equipamento que ele queira né criar uma clínica ou dentro já de uma clínica de repente que ele já conhece de algum colega algum outro profissional que ele queira criar um espaço já específico para a prática de exercício físico né dentro daquele ambiente multiprofissional de repente já existente e aí poder abrir esse leque né caso a pessoa tenha essa vocação para ir para pesquisa então ele saiba que ele terá um convite para estar nos acompanhando dentro dos nossos núcleos de pesquisa já existentes né na medicina esportiva da Unifesp além disso ele saiba que ele pode estar participando de repente de formulação de cursos específicos que a gente também pretende estar sempre estimulando né às vezes tem uma nova modalidade no mercado algo que esteja em alta mas que a gente possa trazer a ciência né e não seja algo só de marketing mas que a gente possa ter o cuidado e olhar né a crítica em relação a essa nova metodologia para que o profissional de educação física se adapte ao que o mercado está propondo mas trazendo para o ambiente da saúde e da segurança para os praticantes né e quanto até uma parte que a gente comentou né que é algo que a ACAD vem trazendo bastante em relação a dados a relação do exercício físico para o custo na saúde pública porque a pessoa que é sedentária ela acaba sofrendo por diversas né doenças diversas dificuldades que vão tendo vários agraves para a saúde né ou seja estimularmos os profissionais a estarem seguros de conseguir incentivar cada vez mais as pessoas a se tornarem fisicamente ativas é importante para o nosso país né vai tornar a população muito mais saudável e até pensando uma parte econômica até reduzindo gastos e até a gente podendo acho que tornar esse investimento de saúde mais eficiente para casos mais graves né e casos que sejam já evitáveis né preveníveis a gente já consegue contornar através do exercício físico é isso aí professor Adolfo eu acho que a gente precisa convidar as pessoas para que façam parte dessa iniciativa eu acho que é uma iniciativa muito importante lógico que muitas pessoas sentem cansadas dentro do da rotina de trabalho existe um pouco às vezes até aquela zona de conforto mas é importante a gente entender que vale a pena dar esse passo que possam ter estarem dentro dessa ação do entendimento maior dessa atividade profissional multidisciplinar que eu acho que é fundamental hoje em dia com o objetivo de melhorar o atendimento do seu cliente então no fundo o objetivo é melhorar o atendimento do cliente principalmente esse cliente que tem um poder aquisitivo que já tem condições de ter aí um trabalho longo mas que às vezes ele tem algum problema de saúde ou ele tem alguma limitação e que o profissional precisa trabalhar isso de forma multidisciplinar então o que a gente busca muito é que a gente possa trabalhar dessa forma que eu acho que é o que precisamos hoje em dia do ponto de vista de saúde perfeito acho que quanto mais as profissões de saúde se aproximam mais a gente consegue ter uma eficiência uma efetividade no tratamento proposto porque a gente consegue educar o paciente o cliente para a saúde mostrar a importância dele tomar a medicação nos horários corretos na dose correta a importância de fazer o exercício físico também na dose correta na intensidade correta para o organismo dele que não adianta ele fazer o exercício físico e tomar medicação mas também não ter uma boa alimentação não adianta ele fazer tudo isso e ser uma pessoa extremamente ansiosa estressada e que também impacta nessas outras variáveis e que vão impactar na produtividade dela e que vão impactar no sono dela também então cada vez mais que a gente consegue atrair e unir as profissões de saúde para esse bem comum que é a qualidade de vida o bem estar do paciente do cliente a gente consegue promover a saúde no todo sim eu acho que esse é o grande desafio é que a gente possa atrair aquelas pessoas que estão dentro de uma rotina de trabalho e que tudo bem é uma rotina que foi conquistada mas que a gente possa avançar avançar para uma situação mais ampla de assistência de atendimento ao cliente que passa pelo que você disse uma alimentação saudável então dentro do curso também a gente vai ter módulos referentes a essa parte porque não adianta a pessoa pensar em fazer atividade física para ter perda de peso mas não controlar a alimentação a própria natureza ela foi feita para armazenar então a gente não consegue contra uma natureza que nós temos de armazenar então o controle dessa parte como você mesmo disse da alimentação passa por uma questão de uma saúde mais ampla né eu acho que faz parte de todo esse contexto essa aprendizagem do que representa então uma nutrição melhor uma atividade física mais consciente né e como você mesmo falou que eu achei muito interessante essa questão do sono do descanso né e que é muito reparador então a gente aqui dentro do grupo a gente tem como passar por essas áreas e aí a pessoa acabar entendendo né que o exercício físico a boa alimentação influencia na qualidade do sono tendo uma boa qualidade de sono você recupera para você conseguir fazer um bom exercício físico depois e para poder trabalhar melhor então as vezes a pessoa entender que meia hora do dia que ela separar que ela vai imaginar às vezes ah eu estou deixando de produzir mas na verdade ela está investindo para conseguir produzir muito mais então meia hora uma hora do dia dela de ela separar para ela de um autocuidado vai ser muito mais benéfico vai trazer muito mais repercussões de aumento de produtividade do que ela imaginar que ela estaria perdendo aquela hora deixando as suas atividades laborais né exatamente se você gostou desse podcast acesse www.fpcs.edu.br e saiba mais sobre a nossa especialização em educação física e saúde uma pós online que vai impulsionar sua carreira e expandir seus horizontes profissionais as vagas são limitadas garanta já a sua e aí e aí e aí e aí